Eu vou fazer uma perguntinha, ou seja, reparou que eu sempre cumprimento com esse olá tudo bem? É que olá tudo bem é um bordão. A lista das frases famosas que caíram na boca do povo é imensa. Você vai relembrar agora as melhores e saber quem é o cantor que se tornou um especialista em bordões. Tem para todos os gostos, para todas as idades, tem bordão das antigas, e aqueles que nunca saem de moda. Hasta la vista, baby. Brasileiro adora um bordão. Basta aparecer um na televisão, no rádio, na internet e pronto, cai na boca do povo. Ai, que loucura! Todo mundo tem algum na ponta da língua. Pede para sair, 02. Pede para sair, pede para sair. Dança, gatinho. Solta o som, vá! Dança, gatinho, dança. Ordinária? Quem não se lembra desse? Ordinária. Quando o assunto é bordão, o compadre Washington é uma enciclopédia. Tchan! Ui, mamãe! Tupá! Nós! Segundo tchan, ordinária! É! Eu sempre tive os meus, né, que é tudututupá, tchan, eu gosto muito, ordinária, sabe? E pegou, eles também pegaram. É! E quem diria? Recentemente, o músico provou que continua firme e forte na arte de criar frases que grudam na cabeça. Sabe de nada, inocente! E num piscar de olhos, todo mundo repete. Sabe de nada, inocente! Ordinária! Nessa entrevista a um site da Bahia, o compadre Washington contou de onde veio a frase. Um dia ele me deixou à vontade, né, porque sabe que eu tenho meus bordões. E então, mandou eu falando tudo que eu tinha pra poder falar. Fui falando, fui falando e graças a Deus teve um momento que eu falei essa frase aí que virou sucesso no Brasil inteiro. Sabe de nada, inocente! Abafo o caso! Olha o Bruno e o Marrone usando e abusando de um bordão conhecido. Abafo o caso! E deixa no meu canto numa boa! Abafa o caso, gente! Abafa o caso! Abafo o caso! Tem que abafar mesmo! E deixa no meu canto numa boa! Será que existe a fórmula perfeita pra criar um bordão? Vamos repetir, repetir, repetir até aquilo entrar na cabeça das pessoas. Tem a fórmula também de criar alguma coisa relevante pra cultura. Às vezes você cria uma frase, alguma piadinha, que as pessoas se sentem à vontade em repetir. Essa professora garante, não existe ninguém que nunca usou um bordão na vida. Uma palavra que não se usa mais, alguma coisa antiga, ou criar palavras novas, isso também funciona. Mas o que mais funciona mesmo é a condição em que ele é dito, por quem ele é dito, em que situação e quantas vezes ele é repetido. Então! Quando participou da Fazenda, Nani People mandou ver num bordão em especial. Então! A gente tava na Fazenda, e tava o Daniel sem camisa carregando um facho de lenha nas costas, e a gente olhava e falava, Então! Batei no pau, vou te dizer. Então! 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 Por que a gente gosta tanto de bordão, hein? A Nani tem um palpite. Porque a gente adora bom humor, né? A gente gosta muito. Eu falo isso viajando pelo mundo, eu descobri isso. O especialista assina embaixo. O brasileiro gosta de piada, gosta de se divertir. Ou lá em casa. Olha a velha flor aí, gente! Ah, para ou... Para o alto e avante! Então, depois do intervalo, como nasceu o bordão Corta Pra Mim? Os famosos explicam de onde tiram essas ideias para as frases mais criativas, e você vai ver ainda hoje. Voltamos com os bordões mais famosos do Brasil. Quando o assunto é esse, Marcelo Rezende é um forte candidato à medalha de ouro. De onde surgiu essa história de Corta Pra Mim? Corta aqui pra mim! Todo mundo conhece esse bordão. Corta pra mim! Mas pouca gente sabe como Marcelo Rezende criou o Corta Pra Mim. Tá difícil achar a porta. Corta pra mim! A origem é um desentendimento com o ex-diretor de um programa antigo. Eu queria que o diretor trouxesse a imagem pra mim e ele continuava com a imagem que estava ao vivo. E aquilo, e eu fazendo sinal com a mão, sinal com a mão, e ele não vinha, eu fiquei irritado. Aí eu disse, Corta Pra Mim! Bum! Disse um palavrão. Corta aqui pra mim! Aí quando eu volto agora pro Cidade Alerta, eu também queria que a imagem viesse pra mim. E eu disse, Corta Pra Mim! E ele trouxe a imagem. Aí eu inconscientemente comecei a toda hora dizer, Corta Pra Mim! Corta pra mim, meu filho, quando demora. Corta Pra Mim, Percival, que a gente ouve na TV quase todo dia, né? Fiquei surpreso. De repente, na rua, eu passava, normalmente a pessoa diz, ó, Marcelo, como é que é? Todo mundo diz, ó, Corta Pra Mim! Corta Pra Mim! Corta Pra Mim! E quem disse que precisa ser celebridade pra criar bordão? Sanduíches! Na era da internet, o que tem de anônimo que ficou famoso não tá no gibi. O cara é um animal! Isso acontece porque os bordões hoje vêm de todos os lugares. Tão vindo da internet, tão vindo dos memes, tão vindo das novelas, tão vindo dos programas humorísticos. Então, assim, a competição é muito grande. Então, toda semana aparece alguma coisa interessante que você deleta que você tinha e escolhe uma novidade. Você sabe o que o ator José Wilker, falecido semanas atrás, e o cantor Tiaguinho, tem em comum? Um bordão, claro! Hoje eu vou lhe usar. Há dois anos, a frase, deite que vou lhe usar, ficou famosa na voz do ator. Eu vou lhe usar. Deite hoje que eu vou lhe usar. A frase é tão marcante que foi das novelas, para o pagode, e até os sertanejos, Pedro e Tiago, tiraram uma casquinha. Prepare esse corpinho que essa noite eu vou lhe usar, eu vou lhe usar. Mas para o bordão colar, ele tem que parecer espontâneo. Felomenal. É uma coisa que é muito perigosa. É descaradamente parecer que foi feita para virar bordão. Ninguém quer receber um bordão a fórceps. Não quer assim, ah, você tem que repetir isso. Elas querem tomar a decisão, olha, isso eu achei legal e eu vou repetir por vontade própria. Ai, que loucura! Aliás, alguém duvida que esse bordão é natural? Ai, que loucura! Não, desculpa! Ai, que absurdo! A socialite Narcisa Tamborendeg é outra máquina de produzir frases que não saem da cabeça. Ai, que delícia! Esse bordão quer dizer tudo. Ai, que loucura é a vida. Ai, que loucura é tudo que a gente vive e não sabe explicar. É a emoção que você não esperava, é uma surpresa atrás da outra. É o nascimento, a morte e o amor. Tudo que vai além do que a cabeça pode entender. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Falar de bordão é complicado. Cada um tem um preferido. Qual é o seu? Pelas vistas, baby. Não, não, não sou acostumado a falar isso, não. Hasta la vista, baby. Advertida a discussão entre pai e filha que faz sucesso na internet. Não adianta descer para vir querer entrar em casa. Não adianta! Veja quem é a garotinha que desafia a autoridade do pai. Fala pelos cotovelo. E saiba qual é a melhor forma de impor limites aos filhos. Fala pelos cotovelo. Nós não me desafiam. As novidades sobre um alimento com fama de vilão. O açúcar. Nossos repórteres mostram que não é bem assim. Conheçam as formas de aproveitar os doces sem prejudicar a saúde. E a escola que incluiu a rapadura na merenda escolar. Ainda hoje. Ele faz garrafadas que prometem curar qualquer dor. Até dor de cotovelo. Pois é. Difícil é ter coragem de tomar os remédios do seu Ambrósio. Será que a Renata Alves vai encarar esse desafio? A Renata Alves ouviu falar de um farmacêutico diferente em Imperatriz do Maranhão. Quer dizer, não dá pra chamar o seu Ambrósio de farmacêutico. Mas ele promete curar qualquer tipo de dor. Dor de cotovelo, dor de cabeça, dor de corno. Remédios que na farmácia original não cura. Não, velho. Garrafa do seu Ambrósio cura até chute na lua. Se você quiser tomar, cura tudo. Você já viu uma farmácia que tem mesas e cadeiras na porta? Olha só. Essa aqui tem. Farmácia do Ambrósio. Seu Ambrósio é o criador das fórmulas. E o que é que ele falou? Agora, uma coisa que é muito diferente, gente, é que essa farmácia, né, Ambrósio, ela não tem caixinha de remédio, não. Não, só de litro. É só de litro, é só garrafa. Só garrafa, é verdade. Ele trabalhava como pedreiro. Há alguns anos, decidiu abrir o próprio negócio. A tal da farmácia começou como o Boteco. Me dei umas cachaçinhas aqui, esse pedaço de chão aqui. Aí fui vendendo esse cachaçinha, cervejinha. Aí eu comecei a fazer de cajar. Foi, passei no teste. O bar do Ambrósio caiu na boca do povo. Não demorou muito e os clientes pediram para ele fazer bebidas com plantas e ervas. Muitas vezes a criança chega e diz, rapaz, faz uma bebida assim, tal, tal, tal. Rapaz, isso é bom para isso, isso, isso. Rapaz, será que é atento, rapaz? Faça. Aí eu ia fazendo. Mas eu estou vendo aqui uma bem diferente, Ambrósio. Cascavel. Cascavel assada para rematismo e coluna. É uma cascavel cobra? É uma cascavel a cobra. Eu compro a cobra, pego ela bem machucadinha e boto ela para ela curtir. Porque essa aí tem mais uns 30 dias de curtir. Uns 30 dias. Uns 30 dias para ela ficar curtindo. E aí, como é que toma? Toma três dozinhos por dia. Um de manhã antes do café e o outro se for do almoço e o outro da janta. Três doses por dia. Durante quantos dias, seu Ambrósio? Minha filha ia até sacar o lito. Pau para tudo. Para que serve? Serve para o riz. Desinflamar o riz. E o que leva o pau para tudo? O pau para tudo é para você tomar para melhorar o riz. Ele é uma árvore. Tirar o entrecasca dele. É uma árvore que se chama pau para tudo? Pau para tudo. E lamarga. Eu estou sentindo uma dor nas costas. Andei muito. É o quê? Pimenta de macaco. Pimenta de macaco? Pimenta de macaco. Porque ela é para tudo que tem dor. Ela é para dor de trusidade nas costas. Cadê? Pega aí a pimenta de macaco. Gente, dor nas costas. Está aqui. Pura mesmo. E essa aqui. Pura? É a dor. Olha só, gente. Pimenta de macaco. E esse ingrediente é o quê? É a pimenta de macaco. É a frutinha que é a pimenta de macaco, o nome da fruta. E não são só as fórmulas. Ambrósio também tem um jeito todo especial de orientar os fregueses. Que tem um boldo para o fígado. Para tomar o fígado. Eles podem tomar duas dozinhas por cima. Duas dozinhas? Dozinhas antes do banho, antes do banho de mãezinha cedo, eles podem tomar uma. E quando for seis horas para tomar uma, eu vou tomar outra dozinha. Peraí, Ambrósio. Precisa de banho para tomar o remédio? Quando ele tomou um banho bacana, ele toma um quesquedo, ele agita naquela quentura. E aí, toma um boizinho. Então, tá bom. Fica bom do fígado? Você toma um boldo para o fígado antes do banho. Sempre. Agora, meu amigo, você tem que tomar banho. Isso não funciona, não. Depois do intervalo, a Renata experimenta os remédios do Ambrósio. E ainda hoje... As histórias de sucesso de três ídolos do passado. O que Denis, do Polegar, faz numa delegacia de polícia. Pô, delegado, você não é aquele cara que cantava no grupo Polegar, tá? As novas atividades de Ítalo, do dominó. Na Bahia. Eu estou de chefe de cozinha, olha. E o cantor Nain, de malas prontas para uma nova aventura. Deus põe o sol, a gente põe a cara. As novidades sobre um alimento com fama de vilão. O açúcar. Nossos repórteres mostram que não é bem assim. Conheçam as formas de aproveitar os doces sem prejudicar a saúde. E a escola que incluiu a rapadura na merenda escolar. Ainda hoje... Renata Alves achou o seu Ambrósio. É um homem que promete curar até coração partido. Ele deu a Renata um copo de leite de onça. Leite de onça. Esse remédio é pra curar o quê, meu amigo? É cansaço, estresse, som. Quando o cara tá meio indisposto. Aí corre logo pro Ambrósio. É, o Ambrósio é o melhor remédio da cidade. Na farmácia do Ambrósio, todas as bebidas custam 20 reais. A dose sai por 2 reais e 50. E os pacientes do seu Ambrósio, olha só, vem, traz uma garrafinha até de água mesmo, pede pra colocar o remédio e vai beber em casa. É. E cura? Mas, moço, cura na hora. Fica bonzinho. Você já veio nessa farmácia pra curar alguma doença? Já. Já. Tosse alérgica, aquela tossezinha com serinha, você chega aqui na farmácia e fala assim, Ambrósio, quero aquela de gengibre. É tira e queda, tomou, passou. Eu tenho pressão alta. Ele disse que é pra infarte que a gente toma. Calma, pessoal. As garrafadas para curar doenças existem em todo o Brasil e viraram tema de música. Gripe cura com limão, juro bebe é pra aciar. Do jeito que a coisa vai, o tempo do alívio vira drogaria. Só que a gente foi à farmácia do Ambrósio porque ela é uma curiosidade. Se estiver se sentindo mal, o negócio é procurar logo o médico. E essa aí? A cor dela é bonita, hein? É bonita. Essa aqui é a cor dela, essa aqui mesmo. É a tiquira? É a tiquira. Feito tamanho de oca. E esse aí é bom pra quê? Esse aqui é bom só pra beber, não serve pra dor ou pra nada. A tiquira não cura nada. E ainda é um perigo. Ela é feita com a indioca, mas não pode banhar. Quando toma essa bebida, não pode tomar banho. Se você tomar uma dose, duas dosinhas e molhar a cabeça, é que uns 10 a 20 minutos já tá bem pra beber. Embriaga a pessoa. Ah, então depois que toma uma dose dessa, não pode tomar um banho. Se banhar, embriaga. Senão a pessoa fica muito tonta. Fica tonta. É preciso ficar tonta, não precisa ficar bêbado, né? Cada coisa que a Renata encontra... Leite de onça com mel. Com mel. O que é o leite de onça? É o leite de onça porque eu faço ele com o coco da praia, né? E esse leite de onça, é bom pra algum mal? É, não, ele não é pra mal, ele é bom pra beber porque ela é gostosa, saboriosa, 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 não serve pra remédio, só pra curtição. Já que leite de onça com mel não serve pra quem está doente, a Renata decidiu experimentar. Essa aqui, o Ambrose disse que não é pra nenhum mal, é pra curtição. Tá bom, não? Tá bom, não? E esse aqui, pra dar essa tonalidade, uma tonalidade de leite, e que segundo o Ambrose, é de um leite de uma onça. Esse não tá bom, só que a gente tira o Ambrose. Então aqui tem coco, leite condensado, mel e uma bebida à base de limão. Base de limão. Então vamos provar aqui. Isso é gostoso, pode tomar aqui, só. Bom, o leite, essa onça que o senhor tirou o leite, é domesticada. O leite dele é bom, viu? Agora a Renata experimenta cajá com mel. Delícia, viu? Não é gostoso? É boa. É gostoso, né? É boa. É boa. Eu só tomei um pouquinho. Da onça. Da onça. Um pouquinho do cajá. E é melhor já parar por aqui, porque esses remédios aqui do seu Ambrose, dão um efeito colateral. E no caso de uma super dosagem, aquele que tomou muito remédio da farmácia do Ambrose, o que é que deve fazer? Tomar um banho de água gelada, né? Pra poder, pra ficar bom, né? O que fazer quando as crianças enfrentam os pais e se recusam a obedecer? O vídeo de uma garotinha que não queria ir pra cama, ensina muito sobre isso. Não adianta descer, pavinho, querer enfrentar. Não, senhora. Ela discute como gente grande. Sai daqui, vai dormir, bundão. Bundão, beijo. Tenta imitar o pai. Argumenta, cheia de razão. Vai você! Vai que eu tô aqui, né? Não, 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 não. O pai não consegue segurar o riso. E ela insiste, quer que ele também vá pra cama. O que é, papai? Você tá... A menina chega a subir alguns degraus e tenta de novo convencer o pai. Eu quero saber. Por quê? Não quero saber disso, mãe. Quando desconfia que não vai ter jeito, ela fica ainda mais brava. Agora eu não quero ir dormir, por quê? Já tomou o leite? Você já tomou o leite? Antes de desistir, ainda tenta enrolar o pai. Só você não tá dormindo. Quem tá dormindo, o pai já tá dormindo. O quê? O quê? Vai dormir! O quê? Vai dormir! O quê? Na internet, quase 4 milhões de pessoas já assistiram a discussão entre pai e filha. O vídeo foi gravado por uma família brasileira que morava no Japão. Hoje, o pai continua lá. Já a menina e a mãe se mudaram para registro no interior de São Paulo. Quando o vídeo foi gravado, a Sofia tinha só dois aninhos. Agora, com seis anos, ela tá mais alta, mais esperta e tão falante quanto naquela época. Apesar das brincadeiras e da fama de rebelde, a garotinha é desconfiada, até um pouco tímida. Mas na hora de responder, é rapidinha. Hoje, quando sua mãe te manda dormir, por exemplo, você fica falando assim um monte? Não. Não? O que você faz? Sofia nasceu no Japão. Só veio para o Brasil com a mãe e os dois irmãos mais velhos há dois meses. Luciano, o pai, trabalha em uma linha de montagem japonesa e decidiu ficar por lá. A personalidade forte da garotinha, que fez sucesso na internet, continua. Pela internet, Luciano descreve a filha. Ela fala pelos cotovelos, não deixa ninguém parado. Ela sempre quer atenção para ela. Chega qualquer pessoa, ela quer ir junto, passear. O pai revela os bastidores do vídeo famoso. Esse dia foi o seguinte, a gente tinha acabado de chegar em casa e ela veio dormindo no carro. Já era tarde, era mais de meia-noite, se não me engano. E eu levei ela para o segundo andar, onde é a cama dela. Coloquei ela deitada na cama, dormindo, bonitinho, e desci, entendeu? Eu ia assistir um filme, essas coisas assim. E ela acordou e viu que a gente não estava na cama. E ela desceu brava. E aí foi onde ela começou a brigar comigo lá da escada. Esta psicóloga infantil se surpreende com a garotinha brava. Eu acho que é quase impossível você não rir quando você é surpreendido com uma graça dessa. Ela acha engraçado, mas diz que é preciso impor regras. Eu acho que pode rir, pode rir. Mas só da primeira vez. Só um pouquinho. Só da primeira vez. E nas outras vezes, ignorar. Os pais se prendem muito nessa coisa de falar, 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 vira sermão. E aquela coisa repetitiva que a criança não obedece. É melhor agir. Está na hora de dormir? Pega no colo, leva para a cama brincando, beijinho, historinho e pronto. Vídeos como o da pequena Sofia tem aos montes na internet. Em todos, os pequenos querem mandar. Sempre com aquele jeitinho peculiar. Você não vai dormir? Não, eu não vou dormir. Como não rir dessa garotinha? E você vai apanhar na puta. Viu, cara? Viu? E esse bebê nem saiu das fraldas e já discute com o pai. Papai, 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 papai briga, rapaz. Os pais se apaixonam pela personalidade precoce dos filhos. Eu não posso ir na rua? Não. Por quê? Por que eu não posso? Deixa eu ir. A psicóloga faz um alerta. É preciso tomar cuidado com esse tipo de brincadeira. É uma coisa com carinho. Foi feito na melhor das intenções. Mas a criança não sabe disso. Então, a criança, ela acredita naquilo que ela vive, naquilo que ela vê. Aquilo, para ela, é real. O pai está bravo, está brigando com ela. Ela não entende aquilo, que aquilo é uma brincadeira. E ela passa a incorporar a noção de que é assim que se resolvem os problemas. Discutindo, dando trabalho, xingando, entendeu? Já está na hora. Mas o que todo mundo quer saber. Naquele dia, Sofia foi para a cama na hora em que o pai mandou? Foi. É, esqueci de tanto falar, mas não de brincar. Não, porque eu acho que falando, falando, ela mesma cansou. A única preocupação agora é reunir toda a família. Em mais um ano, ou o Luciano volta para o Brasil, ou a mãe e as crianças retornam ao Japão. Já deu saudade aí? Dá, dá bastante. Outro dia aí, cortou o meu coração. Ela falou assim que ela não queria mais, ela tinha saudade de mim para falar, de abraçar, não de ver na câmera. Como é que está esse período aí, hein? Sem os filhos, sem a esposa? Acho melhor a gente mudar de assunto, senão não vai dar certo. Fiquei emocionada. Não. Tem previsão para voltar? Mais breve. Mais breve, eu vou ficar aqui em seu voto, não. Apesar do vídeo, Sofia é obediente, só um pouquinho arteira. Ela não é rebelde. Não, rebelde não é. O certo mesmo é que a palavra final é sempre dos pais. Vai dormir, Sofia! Agora, a emocionante amizade entre um homem e um cão. O dono, um morador de rua, foi agredido e internado às pressas. A atitude do vira-lata surpreendeu médicos e enfermeiros. Cadê meu dono? Há quase um mês, seco, um cão vira-lata passa os dias assim, de prontidão na porta deste hospital, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A presença constante do animal chamou a atenção de alguns funcionários, que tentaram, em vão, tirar o cachorro da porta do hospital. A primeira tentativa que a gente fez, demorou uns 20 minutos, acho que o seco estava de volta. Então, a gente já percebeu que algo tinha. Seco realmente tinha um motivo muito especial para não querer ir embora. Ele estava à procura do dono. Os funcionários do hospital conseguiram identificar o dono do seco. É este homem, um morador de rua, que está internado aqui. Laurida Costa, de 55 anos, foi roubado e agredido por um desconhecido na rua. Ele levou uma pedrada na cabeça e foi trazido às pressas para a emergência por outro morador de rua. O seco acompanhou tudo de perto e seguiu o dono até a porta do hospital. Durante o atendimento, os médicos descobriram que o seu Lauri tinha um câncer de pele na cabeça e precisava passar por uma cirurgia para retirar o tumor. Ele lembra que ficou triste ao receber a notícia e queria muito o amigo por perto. A saudade mais profunda foi ali, que me doeu bastante. Meu coração estava só batendo por causa dele e só pensava nele. A notícia de que o amigo estava na porta do hospital veio logo depois da cirurgia. Seu Lauri não segurou a emoção. Daí cada um passava ali, como é que estava o seco, perguntava para as enfermeiras, né? Porque são queridas enfermeiras aqui, precisa ver. Enquanto isso, o seco não arredava o pé, ou melhor, as patas da frente do hospital. Depois de tanto tempo esperando aqui o dono terminar o tratamento, o seco já é praticamente morador aqui do hospital. E não é de qualquer jeito, não. Aqui ele tem direito a casa, comida e roupa lavada. Seco é paparicado pelos funcionários. Ele ganhou até um cobertor para enfrentar as noites mais frias do outono gaúcho. Seu Lauri vive nas ruas há 10 anos. Desde então, perdeu o contato com a família. Para diminuir a solidão, ele adotou o vira-lata. A amizade já dura 3 anos. Ele se apegou no carinho que eu dei para ele, no afeto que nós tivemos para o outro. É muito dengozinho aí, eu adoro fazer os dengos dele. E ele faz o mesmo. Nós brinquemos, nós nos divertimos. Se eu for no rio para pescar, ele vai vir. Uma das aventuras não deixou boas lembranças. Ele foi brincar com o lagarto, um dia, aquela ali me acortou o coração. Ele foi brincar com o lagarto, achando que o lagarto ia brincar com ele. O lagarto deu uma roubada e furou a varia, né? Seco se tornou o único amigo que ele tem na cidade. Eu amo ele. Amo. É um amor muito grande, viu? Não tem dinheiro, não tem nada que pagar. É lindo. Amor profundo. A insistência do cão comoveu os médicos, que autorizaram uma visita rápida do amigo. O encontro aconteceu no pátio do hospital e foi registrado pelos funcionários. Um dia que seu Lauri jamais vai esquecer. Fui de cadeia de volta porque eu estava meio fraco, né? Eu já subi em cima da cadeia, já comecei a me lamber, rosto, lamber, tudo. Só vou até arrancar tudo aqui, vamos embora, vamos ver, né? Mas foi muito lindo, foi uma maravilha. Foi coisa que eu nunca, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Uma felicidade tão grande assim. Depois disso, o seco ficou atento aos horários de visita. Espiava na recepção, na esperança de enxergar o amigo. Queria entrar, mas não passava da porta. A assistente social do hospital descobriu pouca coisa sobre a vida do seu Lauri. Ele tem uma filha que não vê há muito tempo. E há um ano, começou a frequentar esse albergue. Era aqui neste quarto do albergue que o seu Lauri dormia. Só tinha um detalhe. Nos dormitórios, os animais não podem entrar. Mas pensa que isso impedia o seco de dormir com o dono? Quando todos já estavam dormindo, ele pulava a janela do quarto, mesmo com as grades, e deitava nos pés do amigo. Este colega do albergue confirma as travessuras do seco. O cachorro que só falta falar. Fui no hospital para ver o Lauri. Será que ele não estava lá? O cachorro estava na porta, o cachorro me conheceu e acou quando me viu. Você falou, procurou pelo Laurinho? Procurei pelo Laurinho. O seco já começou a latir? O seco começou a latir. O esforço de seco valeu a pena. Os médicos que cuidam do seu Lauri liberaram a visita. Agora, todos os dias. Com um detalhe, é o paciente que vai até o visitante. Seco! Aqui, vem. Seco fica tão afoito para encontrar o dono que chega a escorregar. Ele não para um minuto. O interessante é que ele reconhece a sua voz de longe. De longe, de ter voz. Tu vê a distância que dá. É o que comoga a gente, né? Não tem amor mais lindo que ser. Para os médicos, os encontros com o seco são fundamentais na recuperação do seu Lauri. Ajuda bastante, né? Ele tem alguém, digamos, o cachorro, né? Tem alguém que acompanha ele, né? Que dá força para ele. É a família dele. Depois do susto com a doença e a prova de lealdade do seco, seu Lauri decidiu mudar de vida. Quando sair do hospital, pretende arrumar um emprego e sonha em ter um cantinho só para ele e para o melhor amigo. Eu quero ter uma casinha, quero ter um cantinho para morar. E vamos com o seco, né? E vamos com o seco. É só isso que eu quero. Não quero riqueza, não quero dinheiro. Nada. Só quero ser feliz. Em qualquer cantinho. O seco gosta do dono, mas você acha que precisa ser cachorro para ser um amigo fiel? Não, se você acha isso é porque não conhece a Madonna. Este paraíso é também o endereço de uma estrela. Empática, bonita? Ah, uma gracinha, né? Muito fofa. Estrela e xará de celebridade internacional. Conheça a Madonna. A Madonna é famosa aqui em Búzios. Madonna? Será que ouvimos direito? Sim, é isso mesmo. Nós chegamos a Búzios, na região dos lagos, e aqui moram o seu Zé Carlos e a dona Fátima. Tudo bem com vocês? Tudo bom, dona Fátima? Bom, a gente veio conhecê-los, mas também uma ilustre moradora que eu sei que faz muito sucesso aqui, que é a Madonna, gente. Só que não é a Madonna pop star, não. Só que essa Madonna, pelo menos aqui na região, é tão famosa quanto a Madonna e aquela cantora, né? Isso é tudo, é verdade. Muito famosa. E essa Madonna aqui também é tratada como uma estrela, né? Igual a Madonna, a cantora americana. Isso é verdade, é verdade. É estrela da casa? É. Ah, então a gente tem que conhecer, né? Estou curiosíssima, quero ver de perto a Madonna. Então, vamos embora, vamos conhecer. Madonna? Cadê você, Madonna? Olha lá, olha pra ela lá, que eles vão agora conhecer a Madonna de Búzios. Essa é a Madonna. Essa é a Madonna de Búzios. Uma criança de quantos anos? Ela tem um ano e sete meses. Um ano e sete meses e está há quatro meses com vocês. Isso aí. E ela é o bichinho de estimação da casa. É, é verdade. Eu quero fazer carinho na Madonna, porque ela é muito carinhosa, mas será que não é só com vocês dois, não? Não, ela vai ficar contigo igual está comigo. Ela vai deitar no teu canto. Vamos aos pouquinhos. Tira só o seu brinco. Porque a gente... Tira o seu brinco? É, só os seus brincos. Então, vamos lá. Tirei os brincos. Obrigada. É, o brinco chama a atenção da gança. Será que ela também gosta desse acessório como Madonna? Pelo jeito, sim. Isso aí, segura só. Ai, o brinco! Ah, é o brinco que ela aguenta. Ai, eu comeu! Mas a Madonna de Asas gosta mesmo de atenção. Deixa eu primeiro fazer um carinho nela. Carinho. Vai botar a mão na cabeça dela. Carinho, Madonna. Ela não vai me bicar. Posso ficar tranquila? Não, pode ficar tranquila. E depois do carinho, o abraço. Ela é muito bonitinha. Olha só. Olha. Olha a Madonna, gente. Oh, meu Deus. Vamos tirar o cabelo pra gente mostrar a Madonna? Não. Olha só. Mas vamos tirar o cabelo pra mostrar que linda a Madonna? Oh, Madonna. Aí, Madonna. Aos poucos, a Gança foi adestrada pelo dono e hoje esbanja talento. Madonna, baixa as duas perninhas. Papai tá pedindo. Baixa as duas. Baixa as duas perninhas pra dormir no colo dela. Baixa. Aí, as duas perninhas. Abaixou, gente. Isso. Baixa as duas direitinho. Olha. Baixa mais. Aí, baixa as duas perninhas. Isso. Agora vai dormir no colo dela. Deita. Isso. Mas não é pra dormir muito, não, tá? Porque senão ela vai querer te carregar, tá? Ela vai querer te carregar, tá? É inacreditável. Ela obedece tudo o que o seu José Carlos manda. Por favor. Mandou abaixar a perninha. Ela foi, olha, esticou, abaixou as patinhas. E agora tá assim nessa pose de quem quer tirar uma sonequinha. Testamos a popularidade da nossa estrela. Por precaução, levamos a coleira. Em pouco tempo, ela vive seus momentos de Madonna. Atrai brasileiros e estrangeiros. Eu pergunto se ele já tinha visto algo parecido. Ele responde que nunca. Não, nunca. Te gostou de gancho? Sim. Aí, a personalidade de Buzzi, Zé Madonna? Personalidade famosa, inteligente demais. Os homens da lei também se rendem. Neste restaurante, ela é cliente VIP. Quando ela chega aqui, o que acontece? Para tudo. Os povos ficam tirando foto. Só não pede autógrafo, não tem como assinar. Quem assina mais é o dono. Você já tinha visto isso? Uma gança aqui no restaurante, comendo que nem gente? Linda, maravilhosa. Ainda não. O que você achou disso? Muito fofa, viu? Super companheira. Parece gente. Parece gente. Educada. Ela se comporta bem, amiga? Uma princesa, viu? Búzios repleta de belezas, atrai pela natureza e pelas lindas praias. O que a gente não imaginava é que a gança fosse entrar na onda. Isso mesmo, a Madonna virou surfista. Madonna e seus dotes artísticos. No meio do passeio, resolveu dar um showzinho. Aí, deita no tabiceirinho e finge de morta. Vai, deita. Aí, Madonna tá morta. Isso. E brinca. Aí, garota. Aí. Segue em frente. Uma estrela em busca de novos fãs e um pouco mais de fama. Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Calma lá, coelhinho, que chocolate engorda. O presente de Páscoa do Domingo Espetacular se chama Bichos Curiosos. E já que hoje é dia de almoço pra família, nada melhor do que se sentar na mesa com gente fina, elegante e sincera. Que o digam esses cachorros. Primeiro, patas na mesa. Um momento de meditação. Não, o cãozinho ainda não acabou. Agora sim. A comida está na mesa. Picho educado é assim, cada um com a sua vasilha. A cachorrada devora a refeição. Terminou, recolhe o prato, hein? É isso aí. Um já foi. O segundo também. É, tem um que esqueceu de pegar a vasilha. Não tem problema, amigão. Estamos todos no mesmo barco. Só faltou o peludão ali. Essa turma é nota 10. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Em discussão de cachorro e bebê, também não. Bom, o pai deixa claro que não vai se intrometer. Vai assistir de camarote. Repara no pesão dele, apoiado na porta, na maior folga. A discussão continua. Quem tem o melhor argumento? Ah, vai dizer que não entendeu? Presta atenção. Não. Você roubou o meu leite, diz o bebê. O cão nega. Roubei nada. Não me venha com essa conversa fiada. O bebê insiste. Foi você sim. Assuma o roubo. Depois de muita discussão, a situação parece resolvida. Tudo não passou de um mal-entendido. Conversando, a gente se entende. Essa gaivota não canta, não dança. Sapateia. Veja, as patas não param. Será que ela apenas gostou das poças d'água? Ou será que ela está procurando minhocas pelo chão? Que nada. Na verdade, essa gaivota é parente da mais famosa dupla de dançarinos do cinema. Ginger e Fred. Gato é curioso por natureza. Filhote de gato, então. Esse bichano aí está descobrindo o mundo. Ele quer saber o que são esses bichos diferentes que dividem a sala com ele. O felino se concentra em um dos lagartos. Cheira, se aproxima, vai atrás dele. O gato só esquece que tem outro bicho atrás dele. Que susto, meu caro. Não foi nada. Oi, foi? O cachorro se aproxima da sacola. Será que tem uma surpresa para mim? De repente... E não é que tinha? Silêncio. É hora da caça. Concentração. Descrição. Quem não tem cão, caça com o gato. A brincadeira começa. A fera se prepara. O dono joga a bolinha e... Uma. Duas. Três. Não acerta uma. É para pegar a bolinha, meu. Não é para fugir da bolinha. Já pensou se ele fosse o goleiro da Argentina? Onde é que você vai, é o gato? Será que ele está com crise de identidade? O gato pensa que é um hamster. Nos Estados Unidos, o gatinho Tom Tom se diverte dentro da bola. Espera que ficou um pedaço para fora. Esse rabicó aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Ele não para, quieto. Parece ter vida própria. Agora sim, estamos todos dentro da bola. Eu e o rabicó. Diversão garantida. Se você acha que as aparências enganam, está enganado. Esse carneirinho foi rejeitado pela mãe. E se aproximou do bicho com quem ele mais se identifica. Não é que a cachorra da raça dálmata tem uma cara de ovelha? Os dois moram numa fazenda na Austrália. E não se desgrudam. Foi amor à primeira vista. Tal mãe, tal filho. Você sabe que um cachorro está feliz quando ele mexe o rabo. E quando um suricato está feliz, ele gargalha. Para. Faz cócegas. Assim eu morro de rir. Finalmente o grande dia chegou. No zoológico da Califórnia, o bebê girafa Leroy encontra a mãe. Eles ficaram três meses separados. Assim que nasceu, o filhote teve infecção bacteriana. As chances de recuperação eram mínimas. Leroy foi para um hospital veterinário. Se recuperou. Essa semana, ele e a mamãe girafa protagonizaram cenas de muito amor e carinho. Um verdadeiro final feliz. O urso panda que assiste TV, o que é que é? Na China, o peludo Sigia entrou em depressão depois que a companheira foi levada para outro santuário. Para matar a saudade, o jeito foi instalar uma televisão na casa do urso. Na tela, imagens de Sigia e da companheira brincando com ele. Como é que a ideia deu certo? E atenção, atenção, uma notícia exclusiva acaba de chegar. Se você não ganhou a visita do coelhinho, o Bichos Curiosos explica por quê. Nossas equipes mostram que alguns coelhos não quiseram saber de trabalhar nessa páscoa. Uns foram para o salão de beleza. Outros preferiram ir às compras. Sabe como é que é, né? Bom garantir o estoque de cenoura. Teve coelho com a cabeça na lua e que foi passado para trás por um hamster. Os atletas não resistiram e foram para as Olimpíadas. Teve coelho que deu uma escapada para fazer um bico de massagista. Um deles decidiu brincar com um balão. Tomou o maior susto e se recupera até agora. E teve coelho que simplesmente desencanou. Preferiu dormir. Hum, hum, tá gostoso. Não faz mal. Coelhinhos, vocês estão perdoados. Oba! Ficamos por aqui. Mas semana que vem tem mais. Nesse domingo de páscoa de chocolate, doce, você pode ter exagerado, mas calma. Não é preciso se arrepender de nada. Novas pesquisas garantem que o açúcar não é assim aquele vilão. Mas é preciso ter cuidado e saber escolher bem o que consome. É o que você vai ver agora na grande reportagem. A hora da balança. Você sabe quanto açúcar consome por dia? Nunca parei para pensar que quanto de açúcar a gente consome. Eu acho que ninguém para para pensar, né? O doce do bem. Todo mundo tem rapadura aqui? Deixa eu ver. Herói ou vilão? Quais são os segredos do açúcar? Uma rotina de tirar o fôlego. Sessão de fotos. Horas intermináveis nos estúdios de gravação. É assim o dia a dia do sertanejo Roberto Maia. E haja energia para aguentar a vida tão intensa do cantor. Roberto Maia ganhou fama na internet como um dos cantores mais charmosos do mundo sertanejo. Tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. É sem risadinha, é sem risadinha. Cruz o braço, as caramba, deixa a camisa e vem na minha. O que as fãs nem imaginam é que ele é uma verdadeira formiguinha. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Já trouxe aqui essa folha onde eu vou anotar tudo o que você vai comer durante o seu dia inteiro. Bastante coisa, viu? A mesa de café da manhã é de dar água na boca. Pães, bolos, sucos. Mas o prato preferido de Roberto Maia é ele quem prepara. Eu gosto de comer de manhã uma tapioca com banana e creme de avelã. E às vezes eu jogo leite condensado em cima. Ah, é? Acho que tem bastante açúcar, né? É uma coisa light, assim, né? Uma tapioca light. É, a massa de tapioca até que é light. A banana também é saudável. Mas o recheio que vem depois é que é o problema. O creme de avelã. Eu não resisti, também provei. Que bom, né? Que bom. Por isso que eu como todo dia. Esta colherada apetitosa de avelã tem nada menos que uma colher de sobremesa de açúcar. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o açúcar deve corresponder a, no máximo, 10% do total de calorias consumidas por dia. No caso de Roberto, seriam três colheres de sopa. Será que o cantor passa da meta? É só tapioca de manhã ou vai ainda mais alguma coisinha? Eu sempre como um pão francês também. Ah, vai ter mais um pão francês. Então vai aqui para a nossa anotação também. É, muita gente nem imagina, mas o pãozinho francês tem sim açúcar na massa. Uma medida de uma colher de café. E para completar, um suco de laranja em caixinha. O Roberto ainda não sabe que também tem açúcar. Uma colher de sopa bem cheia. E o dia está só começando. Bom, o Roberto Maia agora está numa sessão de fotos para o lançamento da nova música. Eu já estou interrompendo aqui. Deixa eu interromper um pouco. Já faz uma hora que você está aqui tirando fotos, trabalhando. Haja energia também, né? É, tem que... Bom, por isso que o café da manhã foi bem reforçado, né? Entre uma música e outra, olha o que a gente flagrou. Esse aqui é leve, esse aqui é só para tapear o estômago mesmo. No almoço, mais tentação. Roberto não tem tempo e o lugar escolhido é essa padaria. Aqui a gente deixa para depois. Ele pede uma torta de palmito com catupiry, cenoura e ervilha. Para beber, dois copos de chá gelado. E para fechar o lanchinho, uma esfirra. Até aqui, mais três colheres de sopa de açúcar presente nestes alimentos. Sem falar no ketchup. Tem que anotar tudo mesmo? Tem que anotar. As fãs vão saber de tudo, hein? Se você pensa que a comilança acabou, está enganado. O dia do Roberto ainda vai render. A repórter Vanessa Libório acompanhou o artista. Olha, Helene, o Roberto mal acabou de almoçar e a agenda de compromissos dele não pode parar. Agora correria em pauleira. Mas até nessa hora, olha só o que a gente vê por aqui. Uma mesa cheia de petiscos. O Roberto não resiste a um pedaço de bolo de cenoura que leva uma colher de sopa de açúcar. E uma bolacha que tem mais uma colher de chá de açúcar. Mas você aí em casa deve estar se perguntando. Como é que o Roberto consegue ficar com este corpo sarado, comendo tanto açúcar, hein? Tem muito esforço, mas muito mesmo, por trás deste segredo. Segredo que a gente revela daqui a pouquinho. Mesmo com o lanchinho, o Roberto também não abre mão do jantar. O melhor dos cheeseburgers para terminar o dia. Bora comer mais um lanchinho. Mais um. Pão, queijo e hambúrguer. Duas colheres de café de açúcar. E a nossa conta, como ficou? É a hora da verdade. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom? O Roberto vai saber exatamente quanto de açúcar ele consumiu durante o dia todo. Creme de avelã. Nós temos aí uma colher de sobremesa. Suco de laranja industrializado. Uma colher de sopa. Essa daí eu não esperava, não. Quanto será que o Roberto Maia consumiu de açúcar? Durante o dia, nos ingredientes que estavam na receita, pode pegar. Pois é. Porque esse açúcar foi seu. Sério mesmo? Sério. É, bastante, né? Bastante, né? Num dia só, né? Você tinha ideia? Nem imaginava. Não passava pela cabeça. O resultado até impressiona, mas a conta ainda não acabou. Além do açúcar que nós adicionamos à comida, existem os alimentos que têm açúcar naturalmente, como, por exemplo, os laticínios, os grãos, como o arroz e o milho e as frutas. É o caso da banana, que tem uma colher de sobremesa de açúcar natural. Ou seja, mesmo que você corte o açúcar de mesa, vai acabar consumindo os açúcares naturais dos alimentos. Então, vamos a mais uma conta. Esse seria o tanto de açúcar. É, tá tranquilo, né? Um botão de milkshake, assim, ó, desse tamanho, assim, só de açúcar pra dentro. Bom, né? Saudável. É uma quantidade bastante grande. É por isso que nós hoje encontramos pessoas acima do peso. Parece que Roberto se convenceu de que tanto açúcar no dia a dia pode fazer mal à saúde. O jeito é gastar toda essa energia com muito exercício. É hora do sertanejo, de corpo sarado, correr atrás do prejuízo. Como bastante coisa, mas claro que eu faço isso com equilíbrio por causa de muita atividade física, academia, aula de dança. E até mesmo por conta do palco, então a alimentação tem que ser bem forte mesmo, porque a gente gasta muita energia. É, o brasileiro gosta mesmo de um doce. O Brasil é um dos países onde mais se consome açúcar no mundo. Aqui cada pessoa consome, em média, 55 quilos de açúcar por ano. Mais um quilo, 55 quilos é todo esse açúcar que você está vendo aqui. Se você acha que todo o alimento açucarado representa um risco, vai descobrir agora o açúcar do bem. Bota de água dura? Sim! Vamos viajar até o campo. É lá que começa a nossa busca pelo açúcar saudável. Estradas de terra. Campos verdes. E um fim de tarde de dar inveja em quem vive na cidade grande. Neste pequeno paraíso brasileiro, as riquezas vão além da paisagem e da generosidade da natureza. O processo começa neste local. Nós estamos num canavial. E a primeira etapa vai ser colher a cana. Só depois, essa cana vai ser transformada na rapadura. Agora, o que muita gente nem desconfia é que o grande segredo da cana está aqui, ó. Nessa parte de baixo. Na verdade, dessa altura até o solo. É nessa parte aqui que se concentra uma substância doce que já vem sendo chamada como o açúcar do bem. E é esse açúcar que vai deixar a rapadura mais adocicada e que vai trazer tantos benefícios para a saúde. Para o açúcar saudável chegar na sua casa, antes é preciso muita força de homens como o seu José. Esse trabalho aqui não é fácil, né? Não, não é fácil. Precisa mais o quê? Precisa força ou precisa habilidade? O que precisa? É habilidade, né? É jeito, né? Corta a ponta agora? Isso. Agora você tira essa... Aí, pode... Michel, quer chegar para trás aí? Chega aí para não arriscar. Aponta aqui. É, pode... Não, mais para trás. Mais para trás o quê? Aí eu... Não, aí. Aqui? Aí isso. Isso. Agora a gente passa... Cara, velho, quase que eu bati no meu pé. É, esse trabalho não é moleza, mas sustenta muitas famílias brasileiras. Depois de colhida, a cana começa a ser transformada. Quem liga e desliga esta engenhoca é a Kátia, uma jovem mulher que descobriu neste trabalho uma fonte de saúde. Então açúcar você não usa? Usa de vez em quando. De vez em quando. É, mas os crianças gostam mais de melado e rapadura. E antes que a cana seja transformada de vez, nas famosas barrinhas. Uma pausa para matar uma antiga vontade. Eu acho que agora muita gente em casa vai ficar com inveja, viu? Olha aí, ó. Tá bom, né? Isso não tem preço. Natural. Não tem nem água. E é bom. E bastante doce. Tá muito doce, na verdade. Tá um pouquinho de sono, né? Sono? É. Tem gente que diz que se tomar muita garrafa... Olha, eu tenho o dia inteiro ainda de trabalho aqui. E se eu sentir sono agora, vai ser difícil continuar. Ainda mais eu gosto de dormir. Caldeirões no fogo. O caldo da cana é aquecido. A temperatura, por causa destas panelas gigantes, ultrapassa os 100 graus. O cheiro de melado é bom esse cheiro, né? É muito agradável, né? Você não enjoou ainda, não? Não, não enjoou. É bom, né? Bom demais, né? O processo dura três horas. E apesar da fervura, o açúcar da cana não evapora. Pelo contrário, fica ainda mais concentrado. Inês se esconde atrás da fumaça há 15 anos. É o sustento dela e da família. A senhora já se acostumou com essa fumaceira toda aqui? Ou esse vapor, na verdade? Já, já me acostumei. E esse calor? Também. Não é ruim, né? Porque é quente aqui, né? É. E dia de calorão, como é que faz? A gente está acostumado, já nem liga muito. O melado está pronto e bastante açucarado. É aqui que as rapaduras vão ganhar forma. O caldo da cana, já transformado em melado, volta para o fogo. E daqui, vai direto para as forminhas. E para as bocas de milhares de brasileiros. Essa é a parte que eu mais gosto das reportagens. Comer. Experimentar. Posso experimentar alguma então? Já que a gente acompanhou todo o processo, vamos experimentar, né? Parece doce demais, mas faz bem à saúde. O açúcar do bem contém triptofano, matéria-prima para a produção de serotonina. Num bom português, significa que este açúcar produz na gente a sensação de bem-estar. Os números impressionam. O açúcar da rapadura tem até 100 vezes mais cálcio e potássio do que o açúcar comum. 30 vezes mais fósforo. Ganha também em ferro e vitamina A. E perde em calorias. São 75 calorias a menos em cada 100 gramas consumidas. Olha, eu já percebi que a hora do lanche aqui nessa escola é a hora de festa. Não só porque eles vão comer, isso todo mundo gosta. Mas porque eles sabem que na hora do lanche tem rapadura. Quer ver? Todo mundo tem rapadura aqui? Deixa eu ver. Todo mundo com a rapadura já na mão. Mas, ó, cada um ganha aqui uma rapadura. Mas o Gustavo, vem cá, quantas rapaduras você tem? Mostra ali para o tio. Uma, duas, três, quatro. Gustavo tem um plano. Você vai pegar mais? Tentar. Ah, vai tentar. E vai falar o que para a tia lá para pegar mais? Fala baixo, senão ela vai escutar. É, Gustavo, mas a Roseli não cai mais nessa. Eu ouvi até um menino falar assim, eu vou lá enganar a tia para tentar pegar uma rapadura a mais. Não, mas eles falam assim, tia, eu não peguei ainda, não peguei ainda. Tá com bolsa. A rapadura entrou no cardápio da escola. É servida num lanche, uma vez a cada 15 dias. É o único doce liberado por aqui, sem restrições. É muito gostoso. Uma das maiores fãs da rapadura é a Clara. Ela tem só 10 anos, mas já aprendeu o que nem sempre os livros da sala de aula ensinam. Como a mudança na alimentação pode mudar uma vida. Hoje, ela está bem mais concentrada nos estudos. Mas será que o segredo é a rapadura? Para descobrir, vamos pegar o caminho para casa. Agora, meio-dia e cinco. Eu já estou com fome essa hora. Você já está com fome? Tô. Aqui, o almoço é simples, mas saudável. A salada e os sucos naturais, sem açúcar. E a sobremesa já está ali. Rapadura aqui está liberada, então. Aqui é a fonte principal, aqui. Para aguentar o bate, eu não aguento, não. A rapadura faz parte do projeto desta família de se alimentar melhor. A disposição da menina já aumentou. O açúcar natural ajuda a dar energia para a clarinha. Você toca violão. Faço balé, jazz, teatro. A rapadura é mais concentrada, né? Então, contém bastante nutrientes importantes para nós. Pequenos torrones ao longo do dia, né? Um torrãozinho pequeno. Ajuda também a diminuir aquela vontade, aquela compulsão por doce. A rapadura não é a única alternativa para consumir um açúcar mais saudável. Tem outra opção. Fácil de achar em qualquer supermercado. M.C. Bola é o rei nos palcos do funk. Mas perde a majestade quando está perto da rainha. Eu já fiquei quietinho, já não estou nem mais cantando. A abelha, rainha. Se uma já dá aquela dor toda, imagine um monte junto. Medo. Apreensão. Mas o que o M.C. Bola está fazendo no meio das abelhas? Agora não entendi nada. Nos palcos, o funkeiro tem jeito de malandro. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar, dançar, dançar. Mas em casa, quanta diferença. Ele é super tímido, sensível. Fala com carinho da família. No bairro que eu fui criado, eu fiz muitas coisas ruins para poder ter ido para esse lado. Mas a todo momento eu pensava assim, se eu for fazer alguma coisa errada, eu vou estar magoando quem mais me ama. Apesar da fama, a M.C. Bola mantém os hábitos da infância simples na bachada. Na mesa do café, bolacha de água e sal, café e requeijão, goiabada com queijo branco. Para adoçar, não gosta de novidades. Não convém nada a não ser o açúcar no adoçante. Mel, ele nem tem em casa. Mas isto está prestes a mudar. Hoje o M.C. Bola vai provar um substituto para o açúcar e para o adoçante, né Bola? Você tanto gosta. Nós estamos num apiário. Vamos provar o verdadeiro, puríssimo mel das abelhas, que é muito mais saudável. Mas antes, Bola, você vai ter que passar pela prova das abelhas. Está preparado? Vamos lá, preparado eu não estou, mas eu vou. Você tem medo ou não? Muito. E vejam o que nos espera. 80 enxames de abelha. Primeiro passo, temos que vestir roupas de proteção para chegar perto das colmeias. O ataque de um enxame pode até matar. A gente vai lá dentro. Mas para um homem do tamanho do funkeiro, a roupa tem que ser grande. Meu pé é 45, irmão. 45? Deixa eu ver o tamanho do pé. Olha só. Aqui, ó. É, será que vai caber, hein? A mãe caprichou, né? E chega daqui, aperta dali. E quem disse que a roupa entra? Ajuda aí. Ajuda, cara. Que situação, hein? Um cara grande. E não dá não, hein? Não vai caber não. Não vai? Não? Ixi. Só deu a calça, só deu a calça. Só deu a calça? É, é curto para mim, né? E agora, hein? Resolvemos seguir em frente. Vamos ver onde que a gente consegue chegar. Vamos? Bora. Olha lá, ele está corajoso. Bora lá? Vamos, vamos, vamos. A trilha no meio da mata, até as colmeias, inspira o cantor. Ela não anda, ela descila, ela é top, capa de revista. Mas é hora de encarar as abelhas de frente. Chegamos perto dos enxames. Elas não gostam de muito barulho, porque aí elas ficam agitadas, né? Com barulho, com movimento, ela fica agitada. Melhor, né? Ficar quietinho para elas ficarem em calma. A técnica do apiário dá o alerta. A gente tem que correr em zigue-zague, porque ela só enxerga em linha reta. Ah, tem o zigue-zague ainda? Então você correr em zigue-zague... Agora pensa em você correr em zigue-zague nesse mato. Vai cair, rolar, vai... Meu Deus do céu. Mesmo assim, resolvemos abrir esta porta. Atrás dela, um enxame. Pode abrir. Ah, elas estão no vidro. Ah! Aí, por isso que pode abrir. Atrás do vidro, dá para ver as abelhas enchendo os casulos de mel. Enquanto isso, o MC Bola tem uma preocupação. Estou correndo da abelha rainha. Complicado, pô. MC Bola não quer chegar perto, mas coloca o nosso cinegrafista numa fria. Posso dar uma opinião? Eu acho que o Michel câmera. O câmera? Ele tem cara de corajoso. Ih, Michel! Tem cara de corajoso que... Acho que vai sobrar para você, hein? O cinegrafista Michel se prepara e segue sozinho para perto das colmeias. Talvez perto demais. De longe, a gente acompanha. A luz da câmera irrita o enxame. É hora de Michel voltar. Mas ele traz junto as abelhas. Mamãe, onde você foi? Eu fui conversar e esqueci, olha. É? Não estava com medo, não. Não? Não, não. Eu não estava com medo, não. Só fui andando só para encontrar ali. Ah, sei! No caminho, mais enxames. Só para lembrar, estamos sem roupa de proteção. Pode abrir. Dessa vez, eu tenho que confessar. Nem eu escapei do susto. Esse aqui tem vitro, não? Pode tirar. Pode abrir, pode abrir. Chega pertinho. Pode abrir. Chega, pode chegar pertinho. Ah, está com medo, né? Essas daqui são as famosas abelhas jataí, que são aquelas abelhinhas que não tem ferrão. Bom, Bola, agora chegou a parte boa de experimentar o mel. O que Bola não sabia é que há vários tipos de mel. Esse aqui é o mel que é oriundo da flor de laranjeira. Veja o gosto desse aqui, ó. Ele já é bem diferente. Eu achava que não era tudo igual. O funkeiro também nunca tinha experimentado mel assim fresquinho, da colmeia. No favo, que sai carregado assim, da caixa. O alimento tem mais de 180 nutrientes essenciais ao organismo, como vitaminas, sais minerais, potássio e glicose. Esse é o mais parecido, assim, que já no meio da minha avó. É um verdadeiro elixir da juventude, mas consumido na medida certa. Até duas colheres de sobremesa por dia. E mais, tem um tipo de açúcar que oferece menos risco de engordar. Uma aposta em hábitos mais saudáveis. No ranking do açúcar do bem, o mel é o melhor colocado. Mas também o mais caro. O pote de um quilo custa 60 reais. A mesma quantidade de rapadura é vendida por 10 reais. Já o açúcar refinado, que é o menos indicado pelos médicos, é bem mais barato. Um quilo custa apenas 2 reais. A escolha pelo mel pode até ser mais salgada para o nosso bolso. Mas faz a diferença quando o assunto é a nossa saúde.